Música Evaldo, 4 Maidana, 6 Wellington, no meio 8 Sandro, 5 Lucas, 7 Rafinha, optou por Rafinha o técnico Mano Menezes, 10 Checo, 11 Hugo, lá na frente o artilheiro do time número 10, número 9, Romulo São Paulo líder do campeonato, 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 4 derrotas São Paulo veio hoje para Porto Alegre e está em campo com o Rogério no gol número 1 2 André Dias, 3 Fabão, 5 Miranda, 6 Júnior na defesa 8 Josué, 7 Mineiro, 21 Souza, 10 Danilo no meio, 9 Leandro, 14 Aloysio No ataque, esse o time do São Paulo, o time de Muricy Ramalho Minuto de silêncio sendo respeitado, estão em campo aí os dois melhores ataques do campeonato brasileiro Estão em campo os dois líderes do campeonato, pelo menos em pontos perdidos, né? E agora a bola vai rolar Bola em jogo para você ligado na roda Começa mais uma partida decisiva do Brasileirão Para muitos, uma final de campeonato Grêmio em São Paulo, o Grêmio deu uma saída São Paulo por dois resultados, pelo empate e se ganhar, para mim, decisivo de campeonato Mas é um grande jogo, jogo tenso, mas certa a minha expectativa é de um grande jogo Olha o São Paulo fazendo a primeira jogada da ofensiva, com o Danilo, bateu para o gol! Gol! Danilo do São Paulo! No começo do jogo, uma jogada bem feita pela Luísio O passe para o Danilo Limpou o lance, bateu no cantinho esquerdo de Galato O goleiro do Grêmio se jogou, não deu para ele, bola para o fundo do gol Danilo, camisa 10 É prática de várias delas Olha o time do Grêmio chegando com o Lucas Arrumou, abriu, bateu, ela passa perto da trave direita de Rogério Boa arrancada de Lucas Jovem jogador do Grêmio, já com convocação para a seleção brasileira do Dunga Limpou, bateu e ela passa perto e muito perto do gol Tocou com o Lucas, sai jogando o Wellington na esquerda Foi driblar o Sousa, perdeu a bola, pediu a falta, o juiz não deu Sousa arranca, dribla o Maidana, fica na cara do gol Explode no travessão Saiu errado o Wellington, quase o São Paulo amplia com o Sousa No travessão para deixar a torcida do São Paulo Impossível no Olímpico Agora a Luiz aperta o Zagueiro brigando ao chutão Que normalmente facilita a bola para a defesa do São Paulo São Paulo está melhor no jogo, mas é um jogo grande difícil Olha o Fabão jogando essa bola para dentro do campo, para o meio do campo Rafinha tomou, Sandro bateu e ela passa agora à esquerda Interessante que os dois times estão arriscando o chute de fora da área Com a liderança do São Paulo Grêmio que vai para o ataque com o Alessandro Faz o cruzamento, o Hugo chegou, tocou de cabeça por cima do Lino Rogério Linha de fundo, tiro de meta Tenta de novo o lançamento Puxilada da defesa do São Paulo Bobearam o André Dias e Fabão Melhor o Hugo, toca a bola para o Tcheco Ajeitou, bateu, a bola desviada, cai Rogério Desvia para a linha de fundo, aí escanteio Levanta o Olímpico Veja como o São Paulo tem dificuldade agora Sandro tocou, boa bola para o Wellington Vai arriscar daí o Wellington Arriscou e ela passa à esquerda do Rogério Linha de fundo, tiro de meta Tcheco bate o escanteio Subiu, tocou a Luiz Olha o rebate do Rafinha Desviou no Lucas e vai para fora Tiro de meta para a equipe do São Paulo Botou o Rafinha em boa condição Ele dominou, bateu Explode a bola no Miranda Botou no Rafinha Tcheco bate para o gol Bate para fora Impressionado como o Grêmio está chutando de fora Como o Grêmio não tem nenhuma vergonha de arriscar de fora da área Agora quem vem é o São Paulo O Josué Souza caiu, limpou Olha que jogada linda Na trave De novo na trave Souza Numa jogada sensacional Do meia do São Paulo Do meia do São Paulo Habilidoso Ousado Foi para dentro Tirou do Galato Parte Tcheco Rolou para o Hugo Bateu para o gol O Rogério Faz a defesa o goleiro do São Paulo O Hugo dá uma segurada Tenta se livrar da marcação do Josué Um leve desvio do André Chega na bola O Wellington faz o cruzamento O Rogério Defesa espetacular no chute do Rômulo Que defesa excepcional fez o Rogério Enquanto isso o Christian Vira o jogo lá em Fortaleza 2 a 1 Para o Atlético contra o Fortaleza Fortaleza saiu na frente O Atlético vira Bala em jogo para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Ele recebe essa bola Lá do lado direito Domina Toca atrás Para o Tcheco Mais um cruzamento Passou Chegou no Hugo Dominou Bateu Gol O gol Do Grêmio A jogada começa lá na direita Com o garoto Lucas Elogiado pelo Muricy Aluísio Aluísio entrou na área Aluísio bateu Foi travado na hora Pelo Maidona Não O Bandeira Está permitido de meta Tive a impressão De que o Maidona Tinha travado O Aluísio chegou a reclamar Não deu o lance Não escanteio não Arnaldo Autorizado o time do Grêmio Partiu o Tcheco Bateu Ela desviou Cai E pega Rogério O time do Grêmio Vem direito Vitória seguidas Jogando em casa Faz uma linha defensiva Ali o time do Morumbi Partiu o Tcheco Bateu O toque de cabeça Rogério pega Foi o Lucas Desviou E o Rogério Atento fez a defesa São Paulo vai chegar Nesse segundo tempo Uma das poucas chances Do São Paulo O Souza Bola perigosa Para dentro da área Cabeçada Galato Toca a bola O Grêmio deixou de atacar O São Paulo Fica mais com ela Lá vem a bola do Souza Para dentro da área Saiu Galato E a cabeçada do Aluísio Vai para fora Perigosa Perigosa O Aluísio estava sozinho Galato saiu do gol E ela levou muito perigo Dobrou a marcação O São Paulo Com o Souza e André Boa bola do Souza Para o Thiago Aí Thiago Se meteu o Aluísio Segurou Cruzou Galato Vão aí Cai com a bola Dividida ali do Lenilson A bola sobrou Para o Alessandro Alessandro bota a bola na frente Vai tentando a jogada Rolou para o Rômulo Limpo Tocou para o Hugo Bateu Para fora Mas com muito perigo Ela passa à direita Do Rogério E o goleiro Vendo essa bola Ainda temos hoje Botafogo e São Caetano Corinthians e Cruzeiro Juventude e Fluminense Os estados que tem eleição No segundo turno Para governo do estado Acompanha ao meio dia E 20 Quem não tem Ao meio dia e 40 O Globo Esporte amanhã Com a vitória do Massa Com a rodada do campeonato Com este empate Um para o Grêmio Um para o São Paulo Assim termina o jogo O São Paulo Deu um passo Maior do que o Grêmio Para o título Veja a classificação Do Brasileirão Como estamos Nesse instante Trigésima rodada São Paulo 60 Internacional 53 Santos 52 Grêmio 52 O Santos tem o saldo melhor Paraná 49 Vasco 47 Figueirense 43 Flamengo e Cruzeiro Também ganhasse 42 pontos Tchau Adventure Tchau 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 AMEN g Shoot Legenda Adriana Zanotto